Fala da noite, ele virou fundo todo e eu tô querendo suar Tudo, 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 tudo Fala da noite, ele virou fundo todo e eu tô querendo suar Tudo, 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 tudo Fala da noite, ele virou fundo todo e eu tô querendo suar E quando o sol no último dia lhe ars se despedir E o povo foi uma roupa saibam se estreir Todo mundo espera alguma coisa de usar na barra E vendo o passo em todo o mundo quer suar Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.